Há aqui um ponto que é muito interessante em toda esta parte do que tu vais fazendo e que acho que deve ser devem ser, ou seja, a única banda portuguesa, eu falo dos Kalashnikov que abriram para o Rage Against the Machine e eu lembro disso, eu estava nessa live foi a última vez que os Rages estiveram cá foi a segunda vez que estiveram cá e a última vez que estiveram cá tu cruzaste com os Rages em algum momento? Sim, sim, sim só não ouvi o vocalista, o Zach Lagocha mas tive com o Tom Morello e tive com o Brad que acho que é o baterista e o baixista também estavam ali um bocadinho no backstage onde nós estávamos também, nesse dia também estavam os National e os Gogol Bordelo e os Kalashnikov, já viste grande Alainette Eu vi os Kalashnikov aí vi os Kalashnikov também uma outra vez, foi a primeira vez no Montijo no Montijo no pavilhão no Montijo que é engraçado os Kalashnikov tinham aquele culto pela guerra, claramente e as tuas personagens sempre tiveram uma coisa que era fácil era identificável aquilo que gostavam ou seja, aquilo que estavam a defender por mais descambido e provocador que fosse como o caso dos Kalashnikov com a guerra e com outras personagens mas pelo menos havia ali esse ponto em comum ou seja, está ali um amor declarado uma paixão declarada quase isso era ou seja, isso mais uma vez criativamente era mais prático porque tu quando tens alguém que sabe realmente o que é que quer tu não tens o problema da folha em branco por exemplo com os Kalashnikov e a tempo tem mas para mais uma canção mais uma guerra mais uma batalha um massacre uma matança e mesmo com os Homens da Luta ou com o Carlinhos ou seja, isso era um bocadinho facilitava criares um personagem assim facilitava-nos muito o trabalho opá, não era outra razão eu posso podia-me estar aqui a armar ao pingarelho a dizer com os conceitos não, não era isso era tipo a gente tínhamos encomendas tínhamos que fazer meia hora de conteúdo por semana para assim que radical isto foi assim durante anos e as personagens ajudavam-nos a isso porque a gente como não tinha ou seja a gente escrevia um mínimo mas nós não éramos argumentistas nunca fomos nós éramos entertainers atores músicos barra malquinhos e então ter um personagem ajudava-se sempre o que é que vamos fazer hoje o que é que vamos fazer hoje a gente às vezes de manhã não sabia o que é que ia fazer à tarde aí olha para do livro vamos lá com o Russico Rec vender as revistas e na bora lá íamos mais um conteúdo tipo o que é que se está a passar olha hoje há uma manifestação dos bombeiros bora vamos lá com os Homens da Luta os personagens ajudavam-nos até a gente chegar ao fim da semana com conteúdo porque senão estávamos desgraçados os Kalashnikov havia sempre mais uma guerra havia mais alguma coisa tu conseguias imaginar por exemplo ter os Kalashnikov no momento em que começa há cerca de um ano um ano e tal a guerra na Ucrânia e como é que era aí ter os Kalashnikov terias a coragem para no momento em que aquilo está a acontecer poder fazer alguma coisa agora não era aquilo que eu estava a dizer há bocado isto pode soar boé tipo de conversa de velho mas é mesmo assim não te vou estar com merdas sou teu amigo não te vou estar com com romances agora nesta altura não nesta altura não eu acho que as coisas têm o seu tempo e nesta altura os Kalashnikov quando a gente criou os Kalashnikov aquilo era a primeira uma das primeiras músicas que a gente fez dos Kalashnikov chamava-se George Bush Bin Laden One Love One Family ok e estamos a falar quando a gente criou os Kalashnikov em 2004, 2005 estávamos na Guerra do Golf aquilo era uma maneira da gente criar ali um sketch bacana de fazer um rock mas de alguma maneira dar ali umas bicadas à cena da guerra mas que era uma guerra parecendo que não era um bocadinho mais era isso estás a perceber isto pode parecer um bocado frio dizer isto mas era isso hoje em dia está tão presente eu acho que poderia poderia fazer sentido dar um concerto de Kalashnikov quando acabasse esta guerra e hoje em dia penso um pouco assim porque a gente ainda há quatro ou cinco anos demos um concerto de Kalashnikov no Alive a gente já não tocava há uns anos aliás uns sete ou oito anos e eu como também estou lá no paut tenho essa facilidade lá no pautomédio não vamos fazer um concerto de Kalashnikov no Alive nesta altura não mas quando acabar esta guerra é possível porque é pá porque eu é assim ok eu podia fazer agora e até fazer uma música a falar da Ucrânia é pá mas não me apetece fazer isso prefiro usar o pretexto por exemplo imagina é pá quem me der a mim que fosse amanhã aliás fica já aqui prometido aqui no teu como exclusivo no dia em que acabar a guerra a guerra na Ucrânia eu marco um concerto de Kalashnikov até para até para ter uma justificativa de narrativa né dizer olha os Kalashnikov estão de volta que tiveram agora dois anos e tal de serviço a combater não com concertos né tiveram lá agora com concertos todos os dias e agora voltaram a casa para descansar um bocadinho e aí tem uma justificativa porque porque hoje em dia faz-me sentido ter uma justificativa cómica como aquilo de eu estar a brincar não os homens de luz a se voltarem é pá chega ou seja o lado do deboche também tem que estar presente a cena do fazer só pela cena gratuita foi um bocadinho para mim chão que já deu o que já deu a cena do um bocadinho a cena do um bocadinho O que é isso?